Olha esse saltinho aí, Maju. Quando eu entrei, a mulher já falou, nossa, moça, você vai aguentar com esse salto aí? Cuidado pra não sair voando aí, moça. Nossa, eu espero que sim. Chegou um atrasado, chat. Valeu, valeu, obrigado. Chegou um atrasado. Chegou um atrasado. Olha gente, sou do Lucas. Sai na frente, porra. Olha a Maju ali, ó. Come to Brazil. Aí tá, aí tá Lucas inutilismo, último show dele. Vim aqui daquela prestigiada, né? Mas ele tá tão sintonizado que antes de entrar no palco, eu falei pros moleque marivões. Sabe quem é esse cara aqui do meu lado? Incutiva a serpente do amor. E eu vou fazer isso. Sabe quem é esse cara? É o pai do Cauê Moura. A culpa é dele. Olha, eu vou cantar um som agora. Quem quiser tocar beguita aí. O público está pedindo pra Lucas inutilismo tirar a camisa. Claramente um sinal de assédio. Vida a camisa! 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 Caloteiro! Olha as meninas me chamando de caloteiro aqui, mano. Vê se pode uma coisa dessas. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vai deixar, porra? Que isso? Esse clipe... Eu não vou esquecer desse clipe. Isso é um absurdo! Todos serão processados! Vocês serão processados! É o carinho da torcida! É o carinho da torcida! Os carinho da torcida! O Zequitário doство era um dos c моhtes marques! Diga, não é muito verdade, não é muito verdade. Não é muito importante, não é muito verdade. Diga, não é muito verdade. Porque depois de tudo, eu só te ver como você quis. Ele não sabe o que eu quis, mas não é mais verdade. Ele não sabe o que você quer dizer... Você conhecei o que você quer dizer... Tchau! Caralho, o Vida se tá arrebentando, irmão. Eita, porra! Ué. Calma aí, vai aparecer o Astro agora. Ué. Calma aí que você tá me dando tica nesse momento. O cara tá assistindo o Zap e o Calote no show aqui. Sou eu, caralho? Eu sei, porra. Ah, tá, porra. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Melhorou agora? Ó, o cabelinho tá maneiro. Minha vida mudou depois, sabe? Melhorou? Dá um oi aí, Leandro. Tá o que? Tá ao vivo. Tá ao vivo. O que que você vai fazer? Eu não conheço. Ué, mudou de ideia, porra? Queria pegar uma cervejinha, mano. Mas na real, eu acho que tem cerveja de graça no camarim, hein? Vamo ver, vamo ver. Vamo ver lá embaixo como é que tá o rolê, gente. Vamo ver lá embaixo como é que tá o rolê, gente. Não 97 anos. Vamo ver lá embaixo também. Vamo ver lá embaixo, amigo, vamo ver lá embaixo, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Brabo demais, brabo demais. Isso aqui é a realidade.